Giovanna Eubank e Bruno Galeasso estão aproveitando ao máximo o verão nos Estados Unidos. O casal está em Orlando, na Flórida, desfrutando dos parques temáticos da Disney com seus filhos, Titi, de 11 anos, Bless, de 9 anos, e Zian, de 4 anos. Eles compartilharam o álbum de fotos da viagem nas redes sociais. Em uma publicação conjunta no Instagram, a família aparece em frente ao castelo do Magic Kingdom, além de outras fotos divertindo-se nas atrações do parque. Giovanna e Bruno posaram juntos em uma das filas e mostraram seus filhos brincando durante o passeio, incluindo Titi dividindo o carrinho com Zian e até refrescando seu pai com um ventilador de mão. Sente só a energia desse lugar. Primeiro dia de parque tinha que ser na Universal Destinations Brasil, porque todos se divertem juntos como família. Tem brinquedos para todas as idades, para Titi, para o Bless, para o Zian. E claro que para mamãe aqui e papai também, né? Escreveu a atriz e apresentadora na legenda da publicação.